Para todas as mina firmeza, para todos os vagabestes, vai começar mais uma... A Vaga na Leste! 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 Se você é punk, aí parceiro, agora você já foi Desde aqui eu faço gol, você comemora com os boi Mente, 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 barulho pra quem gostou das imagens Caiu os parabéns de final, barulho pro mundo de família